Sabe, quanto tempo não te vejo Cada vez você mais longe Mas eu gosto de você, por quê? Sabe, eu pensei que fosse fácil Esquecer seu jeito frágil De se dar sem receber Só você Assim lá! Oh, você que me ilumina Meu pequeno talismã Como é doce essa rotina De te amar toda mãe Nos momentos mais difíceis